Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Chegou o grande dia, hein? Pois é, hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de TJ, Thiago, Jonathan Várias pessoas estavam pedindo para me trazer essa história e hoje você vai assistir Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vieta e vamos ao vídeo Tiago, Jonathan, popularmente conhecido como TJ, nasceu na cidade de Formoso, Minas Gerais O mesmo começou na música ainda criança, de certa maneira sua família foi sua grande inspiração Na sua infância ele ouvia muito Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, ou seja, as músicas de cantores sertanejos Já que o gênero sertanejo predominava muito em sua região E como eu falei anteriormente, sua referência musicais vinha muito de sua família Devido que duas de suas tias, irmãs de seu pai, foram muito tempo a formação original das irmãs freitas Que na época era de grande nome nacional Seu pai, que se chama seu Antônio, sem sombra de dúvida, foi sua grande motivação Pois ele tocava acordeon nas festas de casamento e posteriormente TJ aprendeu Talento que progrediu para o teclado, e ali vendo seu pai tocando nas festas de casamento Foi onde ele conheceu o forró, e a partir daí ele começa a pegar amor pela música Na época TJ era muito tímido, e para vencer a timidez ele começava a compor Embora na sua infância ele gostava muito das músicas sertanejas Ele começou seu primeiro projeto profissional cantando forró, no grupo Forró Giga Onde o mesmo adquiriu uma boa experiência, tanto profissional, tanto pessoal Porém ele não ficou muito tempo na banda E no ano de 2008, mais precisamente no mês de janeiro Juntamente com Marcos Bahia e Rogi Eles criaram a banda Forró Boys em Brasília, no Distrito Federal E na banda Forró Boys foi onde TJ de vez chegou ao sucesso Emplacando várias músicas Entre elas estão Amor de Estudante, Amor Virtual Que foi um verdadeiro sucesso atravessando fronteiras Como vocês sabem, aqui no canal Emerson Weasley Eu já fiz a história da banda Forró Boys A qual TJ fez história A banda que deixou o mesmo conhecido em todo o cenário nacional Então eu vou deixar a história da banda Forró Boys até a saída de TJ Caso vocês queiram assistir a história da banda Forró Boys completa Eu vou deixar aqui em cima no card E também vou deixar o link na descrição E vou deixar no final desse vídeo para você passar lá e assistir Então vamos ver um pouco da história da banda Forró Boys Para posteriormente nós irmos à história de TJ novamente Opa rapaziada, antes mesmo de começar a história da banda Forró Boys Primeiramente vamos ver como tudo começou Desde o ano de 2001, Roger, um dos localistas da banda Nascido na cidade de São Domingos, no estado de Goiás Vem cortando estrada São Domingos São Domingos é um município brasileiro do estado de Goiás Localizado na região norte do estado Mais precisamente na poção Conhecido como Nordeste Goiano Divisa com o estado da Bahia e faz parte da micro região do Vão do Paraná Sua população conforme estimativa do IBGE de 2018 Era de 12.791 habitantes Roger começou na música sendo guitarrista da banda Osfera do Baile Depois juntamente com o Bahia Que nasceu na cidade de Barreiras na Bahia Barreiras Barreiras é um município brasileiro no interior do estado da Bahia Região Nordeste do país Sua população estimada em 2019 Era de 155.439 habitantes Como eu falei anteriormente Roger começou na música sendo guitarrista da banda Osfera do Baile E logo depois ele conheceu Marcos Bahia Que se tornaram grandes parceiros da música E com o tempo eles criaram seu próprio grupo chamado Fantostes do Forró E se tornaram cada vez mais grandes amigos E no mês de janeiro de 2008 Ambos criaram a banda Forró Boys Onde surgiu o convite do vocalista TJ Tiago Jonathan que é da cidade de Formoso, Minas Gerais Formoso Formoso é um município brasileiro do estado de Minas Gerais Onde segundo a estimativa do IBGE de 2016 Sua população era de 11.945 habitantes Três super artistas de três lugares diferentes Para montar uma super banda Ah, e a banda Forró Boys é do Distrito Federal E no começo da banda foi bastante difícil E contaram com a ajuda de amigos e familiares para gravar o seu primeiro CD Mas toda dificuldade passada foi recompensada com a repercussão do disco As músicas passaram a ser tocadas em todo o Brasil As músicas mais tocadas foram as músicas Moleque Doido, Amor Virtual, Amor de Estudante, entre outras E diante de tanta repercussão do seu primeiro CD Veio a necessidade de gravar um DVD Música 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 Nossa, 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 nossa Que nostalgia, gente Essas músicas da banda Forró Boys Me marcaram demais Nessa época aí Eu estava em Maraúr, no sul da Bahia E lá tocava muito Forró Boys E você? Onde você morava nessa época? E se tocava muito Forró Boys? Comente aqui embaixo Que eu vou estar analisando o seu comentário, beleza? E com sua versão original A banda foi até o ano de 2017 Com várias músicas de sucesso Eu vou sair e eu vou curtir, vou parrear E aí na gangueia sem ter hora pra voltar Vou tomar se feche e dar uma jaradinha Vou beijar na boca e dançar com uma gatinha Nossa, velho, dá até vontade de chorar Ouvindo essas músicas do Forró Boys Porque essas músicas marcaram demais E assim, cara, são muito top E depois de oito anos de formação original Veio a notícia triste para todos os fãs TJ, Thiago, Jonathan Anuncia sua saída da banda para seguir carreira solo Então, vocês acabaram de assistir a história da banda Forró Boys E como eu tinha falado, caso você se interesse em assistir a história mais detalhada É só acessar o link aqui na descrição Que com certeza você vai gostar Porque a história está muito top E como eu falei anteriormente, no ano de 2017 Uma notícia que deixou todos os fãs e seguidores tristes TJ resolve sair da banda para seguir carreira solo Vejam imagens do seu último show pela banda E o seu primeiro show em carreira solo Foi na cidade de Porto Alegre do Tocantins Vejam também imagens do seu primeiro show em carreira solo O primeiro CD, como já era de se esperar Foi um verdadeiro sucesso E rendeu a gravação do clipe da música Amor de Piriguete Que hoje consta com mais de 15 milhões de visualizações no YouTube E posteriormente, o mesmo lançou o videoclipe da música Cada Minuto Que consta com mais de 17 milhões de visualizações no YouTube E um ano e seis meses depois de seu primeiro show em Tocantins Ele volta à capital do estado e grava seu primeiro DVD em carreira solo ao vivo E é bom a gente ressaltar que quando ele saiu da banda Forró Boys Ele levou o bordão, o barulho é esse com ele E já são anos de carreira E ao longo dessa história, Thiago Jonathan colecionou fãs em todo o Brasil Sendo um dos maiores artistas do gênero Pois é, rapaziada Vocês acabaram de assistir a história de Thiago Jonathan Lembrando todos vocês que essa história foi toda feita com as minhas pesquisas Caso tenha alguma coisa que você não é de acordo É só você comentar aqui embaixo que eu vou estar fixando o seu comentário E se você gostou desse vídeo é só deixar o seu like E se você gostaria de ver alguma história aqui no canal Emerson Easley É só mandar um direct lá no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui Que eu vou lhe responder com certeza Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui E eu espero você no próximo